Eita porra, que susto, não olha assim não, cara Calma aí, que tem entrada mesmo pra lá Ave Maria, doido Você tá doido Tem umas imagens aqui, ó, bíblia, treinado Então isso aqui, literalmente, era Só pra ver se eu não faz um vídeo Aqui no canal, no canal do Joe GZ, e no vídeo de hoje, rapaziada Mais um videozão aqui No canal, no vídeo de hoje Que nem eu fiz enquete Lá no meu Instagram, e aqui também na aba De comunidades aqui no YouTube, se você não viu Vai tá aí na descrição do Instagram Família, eu tô pensando em fazer Uma nova série aqui no canal Que seria invasão, tá ligado O que seria isso, nós exatamente Entrar em locais que são abandonados Tá ligado, mas sem essa ideia, tipo, assombrado Mano, nada disso, tá ligado, é mais pra Entrar mesmo em local que seja abandonado Tá ligado, e deixa no comentário O que você já acha dessa ideia aí Vim aqui, mano, uma estraginha de terra Que tem aqui perto da minha casa Tá ligado, tá um tempo de chuva Até, provavelmente vocês já viram até o vídeo Fazendo andando, coloquei em minha chineira No barro, basicamente aí deve ser o título Basicamente eu vim aqui na frente Pra mostrar pra vocês Se vocês querem um vídeo entrando aqui De noite, tá ligado Pra quem não sabe, eu já vim aqui Não lembro se eu fiz vídeo Eu creio que não Mas há uns anos atrás aí, mano Não sei, uns 4, 3 anos Por aí, né Ah, faz tempinho Faz tempo, né Porque aquele lá Que nós foi lá Naquele outro lá Faz 4 anos 4 anos E foi na mesma época Que não é foi 3, 4 anos Ah, uns 3, 4 anos Eu vim aqui de bicicleta Entramos aqui dentro Era mó Mano, tinha tudo Tá ligado Agora tá totalmente desmontado Antigamente Tinha até os bagulho de igreja Pra quem não sabe Isso aqui é tipo uma capelinha Tá ligado Uma igrejinha E antigamente ainda As imagens, assim Tá ligado De igreja mesmo Católica E aí, mano Ficou tipo Nossa, mó da hora Tá ligado E eu criei família Que estejam Pessoas cuidando daqui Porque quando eu vim Fazer um vídeo Coloquei minha chineraia na terra Eu passei aqui Mostrei pra vocês E tava uma grama Bastante alta Tá ligado Agora tá carpidinho Tá ligado Então provavelmente Tá vindo alguma pessoa Vim cuidar aqui Então Seria um vídeo muito top Aqui pra vocês Entrando nesse local Lógico Sem Sem zoar nada Tá ligado Só pra entrar Só pra gravar mesmo Então deixa comentar aí O que vocês acham aí Rapaziada Eu pensei que era Polícia Militar Que eu disse Gelou agora Eu até tentei disfarçar Agora Mas rapaziada Agora gelei Vim gravar sempre Pra vocês E deu uma giradinha Pensei que era Viatura Mas não é Acho que é segurança Que tem um condomínio Ali abaixo Eu acho que é Rapaziada Nós decidimos Que mano Pra esse vídeo Não ficar chato Só conversando com vocês Vai fazer uma coisa Vai entrar aqui De dia E depois Se vocês quiserem Eu passo a parte 2 Entrando de noite Então Podemos dizer Que esse vídeo Já vai fazer uma parte Da nossa nova série Invasão Beleza Então deixa um comentário Se você quer continuação Que eu entro em locais Que sejam abandonados Tá ligado Deixa seu comentário aí Mano Espero que não venha viatura Nunca passa carro aqui Agora só Querer gravar um vídeo Mano Aqui tipo assim Uma zona rural Tá ligado E tipo Não passa carro aqui Agora só eu querer gravar Começou a passar um monte Tô da hora Rapaziada Vamos entrar então Antes que venha carro Já eu entro Queria até corajoso Ai cara Né Pode ir Pode ir aí Vai Nossa senhora Já roscou já Vamos 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 ver o que tem aqui Rapaziada Vamos mostrar aqui É mesmo Vai que tem poço Nós estamos aqui Dormindo aqui Não tem nada Antigamente tinha o banco É mano É mano Tipo que nem eu falei Rapaziada Quando eu vim aqui Há quatro anos atrás Tinha banco Tinha banco Tinha tudo Tá ligado Falta roubar em nós lá Alguém viu Tinha banco Tá ligado Tinha tudo Hoje em dia Não tem mais nada Dá pra você ver Que era uma igrejinha Tá ligado Uma capelinha Não sobrou nada Então Eu creio que Quando não entrou Tinha Tipo Não muito tempo Mas Tinha acabado De parar de funcionar Tá ligado Será É que lembra Que o teste Ainda tava caído Então Olha lá Família Que nem eu falei Tem imagem As coisas Aqui Tá ligado Então Isso aqui era uma igrejinha Ah Eu fiquei Esqueiro os bancos É Esse pai É Tem a cama Aqui Posso que me não Ó Banco Vaca Que vem passar aqui É Também Vamos entrar aqui Antes que chuva Pô A qualidade do iPhone Diminui um pouco Beleza Rapaz Tá entrando Em um lugar Escuro Mas ainda tá bom Com vocês Ó Tem um vidro aqui Eu creio que Ainda tem gente Que cuida aqui Deve ter algum Dono aqui Não sei Aqui é bagulho De igreja Normalmente igreja Compra terreno Será que ainda Não é um Não sei Aqui eu não sei O que é Far banheiro Não Aqui era Para ser um fardo Um cano Não Mas de foto É É Eu não sei Ah Mas Ou Não sei Tem umas imagens Aqui ó Bíblia Tá ligado Então isso aqui Literalmente era Uma igreja Tá ligado Rapaziada Cuidar para não pisar Na merda Aquela vez que Foi Veio Veio Mó Correria Tá ligado Criança Medroso Não que eu seja Agora Mas Antigamente Era pior O que é que tem que ir Eu tô com medo De perder a moto Assim Então O capacete Tá o kit Pronto Nossa que da hora Já tem Entrada Pra lá Não dá Entra Renato Que susto Não olha Assim não Calma aí Calma aí Que tem entrada Mesmo Pra lá Tem local Pra ir pra lá Deve ser Algum sítio Tá ligado Esse aqui Deve fazer parte De algum sítio Tá ligado Rapaziada É Acho que é as vacas Que vêm É Vaca Elas descem pra cá Aham Nossa senhora Já começa a bater Adrenal em um medinho Tá ligado Mano Que da hora Família Que medo De noite Agora Tem que tomar Não corra Olha família Tem um banheiro Aqui Da hora Vai dar lanterninha Parece imagem Do Passou de lenço Olha aí Rapaziada Banheirinho Que da hora Família Eu briso Muito Nossa senhora Como que os caras Gravam com essa porra Na cara Eu briso Muito Tá ligado Essas coisas De lenda Então Mano Essas coisas De local Abandonado Acho da hora Eu fico imaginando Tá ligado Por que Esse aqui Ficou abandonado Esse aqui Eu acho Que é meio Óbvio Tá ligado Porque Ah não sei Pouco fiel É Pouco fiel Assim Pouco explicador É Tendo pouca pessoa Que tipo A igreja Hoje em dia Tipo Ela se sustenta Com as pessoas Que Frequenta Tá ligado Ela consegue Se manter Por causa disso Que é Normalmente É aluguel Que o povo paga Pra fazer igreja Então Eu creio Que seja isso E como é uma área rural O povo tá indo Tudo pra cidade Talvez seja isso Ó Ave Maria Doido Você tá doido Mas é da hora Rapaziada Mano Basicamente é isso Tá ligado Tem um outro local Que eu vou fazer Até a parte 2 Só que a gente vai Passar lá na frente Passar lá na frente Daquela outra lá Então Aquela lá Entrou Eu vou falar pro editor Coloca um trecho aí Do vídeo Coloca um trecho Não entrando naquela lá Mano Aquela lá Foi muito da hora Muito engraçado Aquela deu muito medo Então deixa um comentário Se vocês querem Ou não Uma parte Uma parte 2 Daquele vídeo Que foi até Saiu no canal Do meu primo Então é isso Rapaziada Vamos sair aqui Tira a tuba Tira a tuba Tira a tuba Tira a tuba Tirar a tuba Tira a tuba Do vídeo Já volto Rapaziada Vou finalizar Finalizar esse vídeo Hoje aqui Eu vou tá fazendo A parte 2 Agora indo Em outro local Não sei se vai dar Porque começou a chover Tá ligado Mas vou tentar Beleza Então eu finalizo Esse videozão aqui Se você quer Que eu venha de noite Deixe seu comentário Aí abaixo Mano Floda de comentário Se eu ver que Vocês curtiram muito Esse estilo de vídeo Eu venho gravar mais Tá ligado É uma coisa que eu acho Da hora Entrando num lugar Abandonado Saber História As coisas Eu acho da hora Beleza Então vou finalizar Esse videozão aqui Se você gostou Deixe seu like Tamo junto Lembrando o vídeo Todo dia Meio dia No canal E é nóis Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo De invasão Tamo junto Rapaziada